Eu quero um presidente sem plano de saúde. Quero votar em uma advogada negra que já foi algemada. Alguém com dignidade de enfrentar os velhos e os novos tribunais. Eu quero eleger quem vive a vida cuidando de outros. E dos filhos desses outros. E dos filhos dos filhos desses outros. Eu quero alguém que consiga dizer que não aguenta mais. Eu quero um desempregado na presidência da república. Alguém endividado e que tenha deixado de pagar o aluguel. Quero uma presidenta que viva de salário mínimo. Mas ainda assim ofereça uma macarronada para a vizinha no domingo. Eu quero chamar de presidente quem sente raiva quando o preço do ônibus aumenta. E deseja secretamente queimar a catraca. Quero votar em alguém que já tenha feito um aborto sozinha. E que sentiu medo de morrer ou de ser presa. Um presidente que foi criado sem o pai. Que foi esculachado pela polícia só porque é negro. Eu quero uma presidência trans. Quero alguém que já teve medo de ser violentada na rua. Quero votar em alguém que faça do próprio corpo um campo de batalha. Alguém que já amou inadvertidamente. Eu quero uma presidenta indígena. Alguém que saiba que governar é obedecer ao povo. E não mandar. Uma presidenta que saiba dançar. Eu quero um presidente sem teto. Alguém que estenda a mão. Que já perdeu o sono com medo da chuva. Eu quero um presidente Que saiba fazer um refogado. Nós vamos fazer o governo daqueles que sentem na pele. Uma democracia dos que ardem. Dos que conspiram entre becos sem saída. Uma democracia de especialistas na vida vivida a todo custo. Vote Boulos 50.